Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra gente falar de lente de contato, que é um assunto que vocês sempre se interessaram muito aqui no canal e eu resolvi hoje falar das lentes de contato Esclera. Vou explicar tudo sobre esse tipo de lente, como coloca, como retira, como guardar, como manusear, a diferença dela pras lentes tradicionais. Enfim, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então se você quer conferir, bora pro vídeo! Antes de eu começar a mostrar tudo pra vocês aqui, você já deixou seu like no começo do vídeo pra você não esquecer? Já deixa seu like e deixa seu comentário também, que pra mim é muito importante, tá? Bom, vamos lá, gente. O que é lente de contato Esclera? Lente de contato Esclera são lentes maiores do que as lentes tradicionais. As lentes tradicionais medem em torno de 14,5mm, que eu vou mostrar aí pra vocês já já a diferença de todas elas. A lente Esclera, ela mede 22mm, então ela é imensa e ela cobre basicamente o olho todo. Sempre que eu uso esse tipo de lente, surgem muitas dúvidas aqui no canal, lá no meu Instagram, enfim. Em todas as redes sociais, quando alguém me vê usando esse tipo de lente, rola aquela dúvida. E tem gente que não sabe nem o que é, então pergunta, Ká, como é que você cobriu o olho todo? Então, é com lente de contato Esclera. Bom, eu tenho vários quesitos pra falar pra vocês, né? O primeiro deles é o preço. Esse tipo de lente é mais cara do que as lentes tradicionais sim, tá? As lentes Esclera é difícil a gente encontrar aqui no Brasil. Quando você encontra, elas giram em torno de 500 reais, 600 reais. Então, é sim um grande investimento. Mas, se você gosta de maquiagem artística, eu super recomendo, porque deixa a maquiagem totalmente diferente e muito mais impactante, tá? Então, enquanto uma lente tradicional, você consegue pagar aí 60, 70, 80 reais, dependendo da lente, dependendo do site. A lente Esclera, você paga aí aqui no Brasil, em torno de 500 a 600 reais. Se você for importar essa lente dos sites de fora, você vai pagar aí em torno de 400 reais, tá? Então, diminui um pouco, mas ainda assim, é uma lente muito cara, tá? Segundo tópico é o tamanho. Então, como eu já disse pra vocês, as lentes de contato Esclera medem 22 milímetros. Eu vou mostrar pra vocês aí agora um tape comparando uma lente Esclera com uma lente tradicional. Então, vocês podem ver que a Esclera é muito maior e também tem um pouco de diferença na textura. Elas, às vezes, são mais grossinhas, tá? Isso não quer dizer que elas são mais incômodas. Muito pelo contrário. Eu, particularmente, acho que as minhas lentes de contato Esclera são mais confortáveis do que algumas lentes tradicionais que eu tenho. Apesar dela ser maior, né? Dela cobrir o olho todo, as pessoas têm essa ideia de que ela é muito incômoda. E não, ela não é tão incômoda quanto parece. Outro tópico sobre essas lentes que me perguntam muito é se eu enxergo com elas. E sim, gente. Você enxerga normalmente, salvo as lentes Esclera, que são cegas, né? Então, que são com aquela telinha. E aí, parece que você tá enxergando com um véu na frente. Mas as que eu tenho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, são normais e você enxerga normalmente, mesmo a toda preta. Você tem ali o buraquinho pra você enxergar normalmente, tá? Então, não se assustem quando vocês vêm cobrindo o olho todo, porque dá pra enxergar normal. Eu tenho três lentes Escleras que eu vou mostrar pra vocês. E antes de mostrar cada uma, eu vou mostrar como eu aplico, como eu retiro e como eu limpo essa lente também. A limpeza, ela é feita de forma tradicional, tá? Então, você tem que ter, é muito importante você ter um líquido para lente de contato. É uma solução de lente de contato. Não é soro, tá, gente? A gente não deixa a lente armazenada no soro, apesar de muitas pessoas que são leigas na área de lente de contato achar que é aquela aguinha que vem, né, quando a gente compra é soro. Mas não é. Ela é um líquido específico pra lente de contato, pra desinfetar a sua lente, tá? É muito importante que fique com esse líquido pra não acumular bactérias, até porque você mexe nela. É muito importante também, na hora que você for aplicar, você limpar. Na hora que você for retirar, você também limpar pra guardar, pra não acumular bactéria, tá? Então, ó, esse líquido limpa, enxágua, remove proteínas, desinfeta, conserva e lubrifica. Então, tem que ser um líquido desse. Onde é que eu acho, cá? Qualquer farmácia você vai achar dos mais diversos preços, tá? Não tem problema. Tem dos mais conhecidos que você vai pagar em torno de 70 reais e tem os que são menos conhecidos que você vai pagar em torno de 30 reais. Então, pode ser o de 30 reais tranquilamente. É o que eu uso nas minhas lentes, porque eu tenho mais de 70 pares de lentes. Então, eu uso do mais em conta mesmo, tá? Então, chega de falar e vambora, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação, como que eu retiro e as três lentes escleras que eu tenho. Bom, bastante zoom na câmera pra que vocês possam ver como que eu vou aplicar e retirar a lente esclera. Vale ressaltar nesse vídeo que cada pessoa aplica e retira de uma forma diferente. Então, cada pessoa acaba que desenvolve uma técnica que ela se sinta mais confortável pra colocar e retirar a lente de contato, tá? Bom, vamos lá. Eu tô aqui com a minha lente, ó. Eu estou aqui com a preta, que é a primeira que eu vou mostrar pra vocês. E o que que eu gosto de fazer? Vamos lá. Com os dedos eu faço uma pinça aqui, eu pressiono as laterais dela. Eu vou com esses dois dedos fazer também uma pinça, onde eu boto por baixo dos cílios e abro a parte de baixo. E aí, aqui, ó, eu vou encostar a lente, vou jogá-la lá pra cima e vou descer. É normal que no começo eu vou... Ó, me borrei inteira. É normal que no começo dê uma agonia e que lacrimeja, ó. Inclusive, fiquei toda borrada. Então, você fica aqui um tempinho e já já essa sensação passa. Bom, as duas lentes aplicadas, esse é o resultado da lente esclera preta. Eu vejo tudo normalmente, como eu disse pra vocês. Essa foi a segunda lente esclera que eu tive na vida. E na época, faz muitos anos isso, eu recebi essa lente de uma loja que eu tinha parceria, tá? Então, pra quem me pergunta onde eu comprei, essa daqui eu ganhei da loja. Essa loja, infelizmente, não existe mais, tá? Mas vocês encontram, como eu disse, às vezes Mercado Livre, algum site assim. Na minha loja, a gente ainda não tem lente esclera, justamente pelo alto valor, né? É um produto que não sai com tanta facilidade. Então, a gente prefere não importar pra revenda. Mas, se vocês tiverem interesse, comenta aqui. Quem sabe, entra em contato com o WhatsApp da loja. Quem sabe, aí a gente abre uma exceção, tá? Então, ó. Esse é o resultado. Gosto muito dessa lente. Eu acho que deixa, assim, o semblante bem macabro. Bom, pra retirar, é bem simples. Mesma coisa. Eu faço uma pinça com os dedos. Pego aqui a lente e retiro. É claro, gente, que isso aqui é prática, né? Tem gente que tem nervoso do toque do dedo no olho. Mas, conforme vai passando, você consegue pegar normalmente. Próxima lente. Bom, o segundo modelo de lente de contato esclera é esse estilo Charigan. Na verdade, eu aprendi isso aqui no YouTube. Eu dizia que ela era uma lente com espiral. Essa é bem desconfortável porque esses aspirais, essas linhas pretas, elas são em relevo. Então, conforme eu pisco, eu consigo sentir cada linhazinha dessa. Então, ela se torna uma lente muito desconfortável. Eu acho que eu nunca usei. Se eu usei, foi pouquíssimas vezes essa lente. Porque, realmente, ela é uma lente que até irrita mais o meu olho. Vocês devem estar conseguindo ver que aqui o cantinho fica mais vermelho mesmo. Então, pra mim, ela é uma lente mais desconfortável. Mas, ela é uma lente bem impactante também. Bom, terceira e última lente. Porque, no caso das lentes escleras, eu só tenho três mesmo. Eu esqueci de falar, mas a segunda, eu também recebi daquela loja que eu comentei com vocês. Gente, eu não sei nem se eu tô olhando pro lugar certo. Porque eu não consigo enxergar a lente da câmera. Enfim, essa daqui é um caso atípico que eu falei pra vocês de lente esclera que eu não consigo enxergar direito. Ela é uma lente cega. O meio dela, onde a gente enxerga, tem tipo uma nuvem. Parece uma nuvem. É como se a gente estivesse enxergando embaixo d'água. Essa é a sensação, tá? Ela é muito impactante. Das três que eu tenho, eu acho que essa daqui é a mais sinistra, a mais impactante. Eu amei. E essa eu comprei. Importei, na verdade. E paguei R$400 e alguma coisa, tá? Eu não lembro bem o valor. Mas ela é incrível e sem sombra de dúvidas. Muito, muito, muito sinistra. Bom, meus amores, eu espero muito que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre lente de contato esclera. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu venho te responder com o maior carinho do mundo. Das três que eu mostrei, conta pra mim qual a sua favorita. Eu tenho a minha. Mas me diz qual a sua favorita. E se você já teve também vontade de ter uma lente de contato esclera. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.